Fala rapaziada, bem vindo a escola de pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de pipaterapia É dia de ensinar alguma coisa bacana Então é o seguinte, eu estou aqui com alguns tipos de varetas Alguns tipos de afinadores, tamanhos diferentes de afinadores e tamanhos diferentes de varetas Então eu tenho vareta de 45 cm até vareta de 70 cm aqui E tenho aqui afinadores de 45 mm até 60 mm Que está equiparado com as varetas Então eu procurei algumas pessoas na internet para ver se o pessoal já tinha falado desse assunto Não tinha falado desse assunto No outro canal do Pipas Mogi, muita gente me pediu Mas como aqui vai ser a escola de pipeiros, então eu resolvi mostrar diretamente aqui nesse canal Então é o seguinte, dependendo da vareta que você vai usar, o tamanho da vareta que você vai usar Você tem um afinador específico para usar essa vareta E dependendo da qualidade da vareta também Se você vai usar bambu, você pode passar no afinador menor Se você vai usar taquara, você tem que passar no afinador um pouquinho mais grosso Porque a taquara é menos resistente do que o bambu Então eu tenho aqui desde vareta de taquara até vareta de bambu para mostrar para vocês No caso aqui, eu tenho 4 afinadores diferentes de 45 até 60 cm E esses afinadores aqui, eles correspondem à espessura da vareta que eu vou usar Então geralmente acontece o seguinte, eu vou fazer uma pipa de 45 cm Não adianta eu colocar uma vareta, um tarugo Como essa vareta aqui, que é de 60 cm Não adianta eu colocar um tarugo dessa grossura Porque a pipa vai ficar pesada Então, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Minas As pipas hoje são bem leves Então você vai fazer uma pipa de 45 cm Você vai passar a vareta no afinador de 45 cm Que a gente chama de afinador de raia Porque as varetas centrais dos peixinhos são bem fininhas Então é a afinação de vareta de peixinho Então por que? Porque ele vai ficar bem levinho Bem levinho Então eu vou mostrar para vocês ali na minha bancadinha Onde que eu faço a afinação das varetas Como que eu faço essa afinação E vou falando aí para vocês Para qual tamanho de pipa que serve essas varetas Beleza? Então acompanha aí Então rapaziada, é o seguinte Estou aqui com uma bitola de 45 cm Certo? Então quando você for comprar O pessoal vende assim Eu quero um afinador de 40, 45, 50, 55, 60 e 70 Então é só você pedir assim que você encontra Vende nas lojas de pipa Vende na internet também você encontra Então ele tem aqui um furinho Ele parece uma tetinha Então eu vou posicionar ele aqui Eu uso uma morsa E eu travei ele na morsa Então esse afinador aqui Como eu já falei A gente usa bastante Nas pipas de 45 cm Nas pipas de 50 cm Então quando alguém está ensinando uma pipa e fala assim Ah, você usa a vareta de 50 cm no afinador de 45 cm Então é esse afinador aqui Então essa vareta aqui Ela está mais grossa do que 45 cm Ela está no afinador de 50 cm Então o que eu vou fazer? Você vai posicionar a vareta aqui do lado da teta Está vendo? No bico da teta Você dá uma rodadinha aqui Se você não quiser fazer a ponta Você só dá uma rodadinha aqui Ela entrou um pedaço Aí ela entrou a pontinha aqui Você vem com um alicate Posiciona aqui na parte de trás E você vai puxar isso daqui Está vendo? E aí todo o excesso de vareta De casca de vareta sai fora E a vareta fica redondinha Fica certinha E agora ela está molinha Então a gente usa Esse afinador aqui Nas pipas de 45 cm e de 50 cm Então essa daqui tem 45 cm Ainda nesse afinador Estou com uma vareta aqui De 50 cm Que eu posso deixar ela Tanto no afinador de 50 cm Se eu for fazer uma pipa mais dura Ou se eu quiser fazer uma pipa mais molinha Vamos supor que eu vou fazer Um muxa de 50 cm Então eu posso deixar ela No afinador de 45 cm Essa daqui Ela não tem uma pontinha O que eu faço? Eu pego uma faquinha ou estilete E bem de levinho Eu faço só um ponteirinho Para ela poder entrar aqui dentro E eu venho aqui Está vendo? E venho aqui Mesma coisa Eu vou puxar E vai sair o excesso E a vareta vai ficar fininha Então se você vai fazer um muxa-muxa Uma pipa levinha A central de 50 cm No afinador de 45 cm Fica muito boa Tem uma questão Que eu vou ensinar vocês Deu em um outro vídeo Que é trabalhar com a vareta invertida No lado da casca E não no lado da massa da vareta Tá? Quando você trabalha Com a vareta mais fina assim Então você tem que trabalhar Quando você passa Numa pipa maior Numa afinador menor Você tem que trabalhar Com a vareta invertida Mas eu explico no outro vídeo Então essa aqui é uma vareta De 50 cm Que a gente passou Em um afinador de 45 cm Aí eu vou usar Um outro afinador aqui Que é um afinador de 50 cm Então sempre que você for puxar Você posiciona a teta Para a sua frente Para um afinador de 50 cm Eu posso usar Para a pipa de 50 e 5 cm Eu posso usar Para a pipa de 60 cm Então essa vareta aqui Tem 55 cm Então ela já entrou aqui certinho Ó, ela nem saiu muito Porque ela já veio de fábrica Boa para a pipa De 55 cm e de 60 cm Então ela está Bem dura Nessa vareta que eu estou usando Aqui ainda É bambu, tá? Então ela é mais resistente Do que a taquara Então eu vou mostrar para vocês Agora a taquara Eu tenho uma taquara De 60 cm aqui Ela está bem grossa Ela está bem grossa E bem dura Bem dura Então o que eu vou fazer? Eu quero que ela fique No afinador de 50 cm Só que se eu colocar ela aqui direto Eu vou estragar a vareta Então o que eu faço? Ela está mais grossa Do que 60 cm Então eu vou ter que fazer Três serviços aqui Então primeiro eu vou passar No afinador de 60 cm Vou fazer uma pontinha aqui Então esse afinador aqui É de 60 cm Só que eu quero deixar Essa vareta aqui No afinador de 50 cm Então ó Primeiro eu vou passar no de 60 cm Porque como eu falei Ela está bem grossa Então ó No de 60 cm Ela já vai sair bastante casca Então vocês viram aí No de 60 cm já passei Agora eu vou passar ela no de 55 cm Porque se eu passar direto Para o de 50 cm Vai estragar o meu trabalho Então eu vou fazer uma pontinha Cara as vezes Para você fazer uma pipa De qualidade legal Tem gente que faz pipa Para falar Pô não precisa disso É mal besteira Mas eu gosto de fazer assim Porque é serviço de qualidade Então agora eu estou no afinador de 55 cm Ó já passei aqui No afinador de 55 cm Ó ela está dura ainda Então é uma vareta de 60 cm Só que eu quero fazer um muxa De 60 cm Só que eu quero colocá-la No afinador de 50 cm Aí por último Tirei o de 55 cm Vou colocar aqui No afinador de 50 cm Agora sim ela ficou Onde eu queria Ficou perfeita Para uma pipa de 60 cm Essa taquara aqui Ela está bem durinha Então eu peguei aqui Para vocês verem Uma taquara bem dura Ficou no afinador de 50 cm Vou mostrar aqui Para vocês o contrário Agora eu estou com uma taquara De 60 cm E aqui está um afinador De 55 cm Então eu vou passar ela aqui Ela não saiu muita coisa Só que é o seguinte Ela já está mole Então é para mesmo Eu vou fazer uma pipa Um muxa de 60 cm Só que ela já está mole Só vou mostrar para vocês Como que fica uma bosta Coloquei aqui ó Afinador de 50 cm Vou passar ela no afinador De 50 cm de novo Para deixar ela mais fina Que nem o bambu Saiu bastante casca Só que ó Olha como ela ficou Ela ficou mesmo trabalhando Com ela invertida Não fica bom Então tem taquara Essa daqui está até Meio úmida ainda Então tem taquara Que vem Que é bem dura Tem taquara que vem Que é muito mole Então essa daqui Está muito molenga Mesmo trabalhando Com a casca invertida Ela pode até segurar Só que ela não vai Ficar a mesma coisa Então seria legal Deixar no afinador De 55 cm mesmo Então você vai ter que saber Selecionar aí As varetas Para saber qual está Mais mole E qual está mais dura As mais duras Você passa no de 50 cm E as mais moles No de 55 cm Então eu estou com uma taquara Aqui ó Ela tem 70 cm Certo E ela está bem dura E o afinador Que eu estou usando aqui É um afinador de 60 cm Então o afinador de 60 cm Você pode usar Para pipa de 70 cm Para pipa de 80 cm Ela vai sossegada Então como eu falei Se você tiver Com uma vareta mais dura Para pipa de 80 cm Ela vai numa boa Então ó Tirei aqui bastante Vocês viram E ela continua dura Então ela vai ficar Passar no esquema Para pipa de 70 cm E para pipa de 80 cm Certo Mesmo se fosse bambu Eu ia passar no afinador de 60 cm E ia deixar assim Porque pipa de 70 cm Ela pega mais pressão Então ela precisa ser Mais dura Entendeu E aí para pipa de 80 cm Também ela vai aqui Se a vareta estiver dura Senão você vai ter que Comprar um afinador de 70 cm Para você passar Para fazer as pipas de 80 cm E de 90 cm Certo Então rapaziada Antes de mais nada Eu peço desculpa aí Pelos barulhos É que eu estou gravando Lá de fora de casa Então Tem jeito mano Passa carro Passa ônibus A gente liga o som Na hora que não deve Até agora estava O maior silêncio De repente todo mundo Resolveu acordar E fazer bagunça Então como eu falei Para vocês Está aqui ó Mostrei como usar As bitolas na sequência Então não tem erro mano É só seguir Essas orientações Que você vai conseguir Fazendo uma boa Seu trampo Então as bitolas Você encontra na internet É só procurar Por afinador de vareta Para pipa Você vai encontrar Tem bastante loja Que vende Ou se você tiver Alguma lojinha De pipa Pair da sua casa Uma loja Que venda materiais De pipa Você também consegue Encontrar Então é isso Daí mano Eu só não vou ensinar A fazer as bitolas Porque eu não sei Fazer bitola Então isso aqui É um trampo Mais tenso de fazer Mas como passar As varetas Tudo certinho Para você aprender a usar Então é isso aí Espero que tenham gostado Inscreva-se no canal Deixe aí o seu like Compartilhe com seus amigos Tamo junto Pipa Terapia é nóis Próxima 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho